Olá, Insiders! A atualização 6.10 aconteceu, teve 2.93 GB no PC, trouxe várias novidades, mudanças no mapa, também skins, itens e acessórios novos. E nesse vídeo você vai ver tudo o que foi vazado até esse momento. Bom, a princípio a gente recebeu 4 novas skins, sendo a primeira delas a versão feminina do K-Pop, a segunda um tipo de mestre chinês e as duas últimas são skins aranhas. Também as picaretas correspondentes, gliders e mochilas. A skin na versão feminina se chama Aracne e a descrição é, testa sua teia para a vitória. A versão masculina se chama Guerreiro Aranha e a descrição diz, eles cairão na nossa teia. As skins custam 2.000 V-Bucks, a picareta custa 800 V-Bucks e a mochila custa 1.200 V-Bucks. A segunda skin com a temática chinesa se chama Guan Yu e a descrição diz, lealdade e bravura todas as vezes. A versão feminina do K-Pop se chama Ones. E a descrição diz, esmague aquele botão de soneca. Agora vocês vão ver as picaretas e os sons respectivos de cada uma delas. A versão feminina do K-Pop se chama Ones. Agora nas mudanças do mapa, Torres Tortas, aquele prédio que foi pela metade destruído pelo Cubo, agora está sendo demolido e provavelmente outra construção vai tomar lugar ali. E outra construção um pouco mais para cima do Parque Agradável, do lado do Cruzamento da Sucata, está sendo construído um novo campo de kart. Bom, chegou também esse novo veículo, o Quadcrasher, ele atravessa estruturas e tem uma aceleração que pode te impulsionar para o alto e dá dois lugares para você levar alguém junto. Ou seja, duas pessoas cabem nele, uma dirigindo e a outra atrás atirando. E esse aqui é o vídeo de apresentação dele. E também outra mudança significativa é o novo food truck, no caso um carro de pizzas colocado próximo ao Templo dos Tomates. Bom, até a hora da gravação desse vídeo, a ONC, a versão feminina da skin do K-Pop, ainda não teve o seu modelo 3D liberado. Também tem os torneios que agora estão disponíveis no lobby, assim como um modo, e eles vão ficar liberados nas datas e horas específicas marcadas. A princípio, até agora, essas foram as principais novidades anunciadas. E sobre as modificações no jogo e nas armas, foi desabilitado também a fortaleza portátil, aquela fortaleza maior liberada na última vez. E para compensar isso, o fortátil, aquela fortaleza menor, vai ser encontrada mais facilmente no jogo para compensar isso. O míssil está ligado, como eu comentei no vídeo de ontem, retornou agora com o bug corrigido que não dispara mais na direção contrária. E também tiveram modificações no modo dominação na discoteca. Agora a geração de todas as ataduras foi reduzida em 50%. Ou seja, agora vai ficar mais difícil você encontrar itens de cura no jogo nesse modo. Também foi removido todas as armas comuns desse jogo, e a variabilidade dos locais em que você pode surgir em 30% ao longo do círculo de tempestade do seu lado. As pistas de dança também foram movidas para as laterais mais próximas da extremidade da tempestade, e foi reduzida a distância máxima de ressurgimento em 20%. Bom, a princípio então, essas foram todas as novidades e modificações que aconteceram com essa atualização até o momento da gravação desse vídeo. E assim que surgirem mais novidades, eu vou estar atualizando aqui no canal e também nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição e eu sugiro que vocês nos sigam. E também lembrando, na loja de itens você tem a opção de apoiar um criador. Então pra você me apoiar, basta inserir o meu nick nesse campo e você já vai estar dando um grande suporte pro canal. E pra quem já tá apoiando ou for apoiar, meu muito obrigado, isso realmente ajuda bastante o canal. Bom, a princípio é isso, então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho, assim vocês recebem as notificações de todos os novos vídeos aqui do canal. E se você gostou, é claro, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e compartilhar os nossos vídeos e o link do canal com seus amigos e grupos de jogos. Assim mais pessoas podem conhecer o canal Fortnite Insider. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir e até a próxima!